E aí, eu vou pro baile do Favela E quando chega lá, nós vai tacar em todas elas Senta aí, Kika, 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 Kika do chefe Senta aí, Kika, 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 Kika do chefe Senta aí, Kika, 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 Kika do chefe Senta aí, Kika, 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 Kika do chefe Ela quer colar com nós, porque nós é o torco Que ela senta aqui, caia, 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 ca Vem que vem que vem que vem que vem que vem que cago De novo, ó Pai Pai E aí, eu vou pro baile do Favela E quando chega lá, nóis vai tacar em todas elas Senta aí, kika, 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 kika do chefe Senta aí, kika, 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 kika do chefe Senta aí kika, 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 kika no chefe Ela quer colar com nós porque nós é o torre Ela senta aí kika, 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 kika no chefe Senta aí kika, vai, senta aí kika, kika no chefe De novo, ó Vai Vai Pai! Pai! De novo. Pai! Pai! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto